Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de mixagem e masterização na prática. Agora a gente vai ver equalização de contrabaixo nesse vídeo. Tudo para equalizar o contrabaixo. Várias possibilidades, tá? Eu estou separando equalização, depois a gente vai ver compressão e depois um vídeo de mix, tá? Então vamos ver equalização de contrabaixo nesse vídeo. Se você quer novo, já clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa like, compartilha. Todos os dias, nesse mesmo horário, continua o curso. Então, amanhã já vem o vídeo, cheque seu sininho e deixa like para você receber o vídeo amanhã. E também tem uma playlist do curso aqui embaixo. Vamos lá para a tela, então? Vamos ver a parte de equalização de contrabaixo, tá? Então a gente tem aqui, a gente está, você já assistiu os vídeos anteriores, né? Eu vou pegar a trilha de contrabaixo que a gente tem aqui, tá? É uma, para a gente ouvir, perfeito? Ela está solada já. E eu já coloquei esse plugin nela, tá? Que é o Sonitus FX do Cakewalk. Se você não, é o primeiro vídeo seu, tem tudo isso nos vídeos anteriores, tá? Como a gente chegou até aqui. Então ela está, ela está solada. Só checar se ela está apenas, é, é isso mesmo, vamos ouvir. Eu vou abrir o IK aqui para a gente ver também como que é. Repare que o contrabaixo, ele vai ter algum, três regiões fundamentais para a gente ter atenção, tá? A gente vai ter a parte do grave dele, perfeito? Que fica entre 50 e 80 hertz, essa área aqui. Vou dar play para a gente ver novamente. Legal, então o grave é entre 50 e 80 hertz. A gente vai ter outra área de ataque, mais ou menos em 700 hertz aqui, que é a área de ataque do contrabaixo. Vamos, vamos ver. Repare que acima de 2.500, a gente já vai, já não ter tanta área de baixo, tá vendo? Essa área aqui, 2.500 já, o contrabaixo nem está atuando mais tanto aqui, tá? Vamos ver. Então vamos lá, começar a equalização do contrabaixo, tá? A primeira coisa que o Voltinho vai fazer, a gente vai começar a trabalhar nessa área entre 50 e 80, que é a parte mais grave do contrabaixo, onde marca muito essa área da música. Lembra, no violão, a gente fez um aqui anterior, que a gente cortou um pouco essa área para liberar esse espaço para o contrabaixo. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou começar com essa, essa primeira eu nem vou usar, eu vou começar na segunda já, nesse vídeo, tá? Não, eu vou até começar pela primeira, pode ser. E eu vou fazer o seguinte, repare que eu estou usando aqui um shelving, perfeito? Eu vou mover meu shelving para, eu vou primeiro ouvir, né? Para a gente ver aonde que é a frequência principal. 50, 65, mais ou menos. E a gente vai trabalhar essa frequência, por volta de 65, eu vou começar a dar boost nessa frequência. Eu vou fazer assim, eu vou trabalhar em 70 hertz, tá? Dando mais boost, tá? Eu vou fazer assim, 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 eu Eu estou destacando bastante, não tanto né, mas é só para mostrar para vocês, reparem que essa área, conforme eu vou, então eu vou deixar bastante boost nesse inicio, 9db por exemplo, 9 por aí, nessa área, tá, a gente deu bastante destaque para essa área, ok, que é a parte do grave e do baixo, tá, entre 50 e 80db mais ou menos nessa área, legal, agora a gente vai trabalhar uma segunda área, tá, o baixo ele tem uma área de ataque em torno de 700hz, então a gente vai, eu vou pular, eu vou, já está mais ou menos setado, eu vou tirar esses dois e trabalhar na banda 4, tá, que é essa banda aqui, é, eu vou buscar aumentar o ataque em torno de 700hz, tá, e ver uma área que fique mais legal o som, tá, dando destaque para o ataque, vamos lá, vem então, eu vou só mover para cá para a gente poder ver os dois juntos. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí No meu caso, eu não quero sobras de agudo. Então, eu cortei mesmo. Mas você pode querer slap. E você pode criar essa curva aqui. Então, é isso daqui. Agora, eu vou mostrar para vocês. Eu vou desabilitar esse aqui que a gente fez manualmente. Bom, só comentando. A gente vai ter algumas áreas do contrabaixo principais para você ter a tensão na equalização. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos rever. Vamos rever. Vamos rever. A gente vai ter uma área entre 50 e 80 Hz, que é esse começo aqui, que é a parte grave do baixo. Depois, a gente vai ter a área de ataque do baixo, em torno de 700 Hz. Ok? E vai ter uma área acima de 2,500 Hz, que é uma área mais aí de cordas de slap, uma coisa mais... Normalmente, se você não tiver muito slap, você nem vai usar ela. Então, deixa eu até voltar isso para 2,500 Hz, tá? Então, aqui você pode trabalhar. No nosso caso, eu cortei acima. Em 3,500 Hz, eu já apliquei um filtro aqui para realmente remover. Um Low Pass Filter aqui e um High, tá? Para remover totalmente. E aqui estão as curvas utilizadas, tá? A primeira, a gente usou um Shelving normal, tá? Esse tipo de Shelving aqui. A última, a gente usou um Shelving High. Aqui um Shelving Low, perfeito? E lá em cima, em 3,5, eu joguei um Low Pass Filter, tá? Que eu quero que, a partir daqui, o que tiver no baixo não exista. Mas, tem a possibilidade do Slap de você querer destacar isso, né? Ele vai já entrar em uma área mais aguda mesmo, né? Se quiser dar destaque, você pode fazer desse jeito. Então, vamos agora ver no baixo, tá? A gente vai ver o quê? Eu vou mostrar um pouquinho de alguns presets que vêm com o Gatewalk para a gente dar uma ideia de alguns tipos de baixo, tá? Então, eu estou desligando o equalizador, tá? Eu estou desligando a passagem pelo equalizador e vou usar apenas o equalizador aqui, esse equalizador aqui do lado, tá? Vamos ouvir novamente o baixo. Legal? Agora, olha que legal. Aqui, eu vou pegar alguns presets de baixo que já vêm com o Gatewalk, tá? Naquele, você instalar ele completo. Olha só. A gente vai ter aqui um Deep and Fat Saturation. É um baixo com saturação, tá? E um baixo mais grosso, assim, tá? Vamos dar uma olhada. Então, o Nike foi aplicado. O que ele fez aqui? Ele colocou um High Pass, perfeito? Bem aqui em 20 Hz, bem aqui no comecinho, tá? Ele deu um ganho aqui, tá? Em 681, perto de 700, que a gente falou ali na definição. Legal? Ele fez o quê aqui? Em 314? Basicamente nada, basicamente só nesse ponto, que é o mais significativo, tá? Aqui é pouquinho nada, praticamente, tá? E aumentou um pouquinho aqui no High, em 599, nessa frequência, deu um ganho, tá? Vamos ver como ficou? Legal, né? Legal, né? Tem mais alguns presets, ó. Só vou mostrar de contrabaixo, tá? Mas mantendo mais ou menos a linha que a gente já tinha conversado de frequências, olha só. Aqui é um outro tipo, tá? Um tipo S. Depois eu vou falar um pouquinho, comentar já um pouquinho pra vocês de tipo, né? Aqui é essa outra, vamos ver. Vamos ver. Ele fez um High Pass Filter em 25, tá? Deu um Boost aqui em 603, aqui. Deu um Boost, tá? Aqui também em 599, olha só. E aqui é o tipo de curva, tá? Aqui é um Peek, ele usou esse tipo de curva aqui e aqui, ó. Legal, né? Vamos ver mais um tipo aqui, ó. Interessante, vamos lá. Aqui, ó. Aqui é pra baixo, tocado com o dedo mesmo, né? Finger Bass. Vamos ver? O que ele fez aqui? É mais ou menos o exemplo que a gente deu no começo, ó. Ele deu um Boost aqui em 69 Hz, tá? Pra definir um pouco mais o grave. Perfeito? Deu, ele em 1118, ele tirou um pouquinho dessa parte, tá? Definição mesmo da... Um pouquinho pra... Aqui não mudou nada, mas ele podia ter dado um ganho adicional, tá? Basicamente é isso. Ele deu... Cortou um pouquinho dessa parte, né? E deu um Boost aqui. Então tem várias possibilidades, tá? E lembrando que a nossa... A nossa EQ de baixo que a gente fez... A gente fez... A gente trabalhou essas frequências. Vou deixar um pouquinho na tela pra vocês. A gente tinha 68 Hz, tá? Aplicou... A gente aplicou um Shelving Low, tá? Esse tipo de curva aqui, Shelving Low. Q igual a 1.3 e ganhou 9. A gente aumentou bastante essa parte pra definição da parte grave, né? Depois a gente veio e fez um corte, tá? A gente não mexeu em 700 muito, tá? A gente tinha... Tinha mexido, né? Outra vez, a 698, 700. Tinha dado um Boost, né? Depois aqui a gente fez um Shelving High, tá? Aqui por volta de 2.500, mas sem muita mudança, né? A gente poderia ter dado um pouquinho de corte ou ganho aqui, tá? E depois a gente fez um Low Pass aqui em 3.500, tá? Lembrando que se você tiver um baixo com Slap, você pode, em vez de fazer um Low Pass, manter aqui mais alto, né? Pra dar mais destaque aí, tá ok? Legal. Então vimos aí um pouco de equalização de contrabaixo, tá? Se tem alguma forma diferente de equalizar contrabaixo, coloque os seus parâmetros aí na descrição, tá? Legal? Então eu espero que tenha ajudado aí a sua equalização de contrabaixo. Depois, no próximo, a gente vai ver equalização de vocais já. Seja que é novo, já se inscreve, ative seu sininho, deixe seu like e compartilha. Não esquece de ativar seu sininho e deixar like, que amanhã continua. A gente vai ver equalização já de vocal, depois bateria, tá? Seja muito bem-vindo ao canal, tá? Tem a playlist aqui embaixo do curso completo de mixagem e masterização pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!